Cucu meninas, e então aqui está a minha árvore de Natal Eu não gravei porque não deu, porque houve muita confusão e depois eu tinha que comprar bolas E depois os meus dois estão inspirados, estão a ver, então pronto Mas eu vou vos mostrar, espero que gostem Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto